E aí galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo, segunda parte do Williakar Fest, evento top, aconteceu no final de semana E espero que vocês gostem do vídeo, se você gostar deixa o like, se inscreva, compartilhe com seus amigos, tamo junto, valeu E aí E aí E aí Check it out E aí 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 E aí